Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil vai receber em 2018 o certificado de área livre de febre aftosa. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Paola De Hort tem as informações pra gente. Oi, Paola. Oi, Renata. Essa notícia foi dada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, depois de uma reunião entre ele e o presidente Michel Temer e a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde Animal, Monique Eylo. Monique, ela se disse orgulhosa de ter participado dessa reunião, já que, segundo ela, foi a primeira entre um presidente do Brasil e uma diretora-geral da organização. Ela disse também que o Brasil tem um papel muito importante no desenvolvimento das Américas, sobretudo aí no combate à febre aftosa, à peste suína clássica e à gripe aviária. Ela elogiou também o bom contato entre os níveis do governo do Brasil e a relação entre o setor público e privado. Vamos ver agora o que disse o ministro Blairo Maggi. É uma luta de mais de 50 anos que o Brasil faz, é uma luta de gerações, e que em 2018 o Brasil terá então essa certificação e ele estará livre. E a visita ao presidente da República é pra isso, é pra comunicá-lo de que o Brasil está nesse caminho e também convidar pra que ele, em 2018, seja presente na entrega desse certificado, porque significa a luta de muitos brasileiros, de muitas gerações. E o presidente ficou muito honrado com o convite, muito sensibilizado, e garantiu que estará lá em maio de 2018. E olha, o Ministério da Saúde vai comprar repelentes para proteger gestantes contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Um bom dia a todos. Olha, a intenção do governo é atender a 484 mil grávidas inscritas no programa Bolsa Família. O Ministério da Saúde lançou ontem o edital para a compra de repelentes. Os produtos podem ser em gel, spray, loção ou aerosol e devem oferecer no mínimo quatro horas de proteção, conforme registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A recomendação do uso de repelentes é constante aí, desde que a infecção por zika em gestantes foi relacionada ao nascimento de bebês com microcefalia. A distribuição do produto faz parte do plano de enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. E a abertura do pregão eletrônico, que vai definir a empresa, que vai fornecer os produtos ao Ministério da Saúde, está previsto para o dia 1º de dezembro. O Ministério da Saúde alerta ainda sobre a importância de que as gestantes utilizem outros métodos de prevenção, como usar calças e blusas com mangas compridas e manter portas e janelas fechadas ou com tela de proteção. Renata? Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. 950 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2014 ainda não sacaram o benefício no valor de um salário mínimo. A data limite é 30 de dezembro. O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final de ano mais gordo? Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal. Acharia ótimo. Você pode ser uma das 950 mil pessoas que têm direito ao abono salarial e ainda não sacou o benefício. O valor é de R$ 880 e pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É preciso ainda ter os seus dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho. Agora passou para o dia 30 de dezembro. Todo ano nós temos o calendário do abono salarial que é pago de julho de um ano até junho do ano seguinte. Mas há uma percepção de que existe um grau de pessoas, um número ainda de meio, de 5%, em torno de 5%, que não sacam esse benefício. Então, pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo com o Codefate de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar. E a partir de hoje está liberado também o pagamento do abono salarial PIS-PASEP ano base 2015, para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Por isso, é importante estar atento quando for às agências bancárias sacar o dinheiro. O trabalhador tem de ter referência que está sendo feito o pagamento do calendário atual mais o de 2014. Então, não é incomum o trabalhador chegar, ele vai no site do Ministério, ele descobre que o seu nome está lá, mas quando ele chega no banco e vem sacar o abono salarial de 2014, o agente bancário tem como referência o calendário atual. Então, é muito comum ele perguntar qual sua data de nascimento. Vamos supor que ele diga, é em janeiro. Ah, então o seu calendário, o pagamento só está previsto para janeiro. Então, ele deve enfatizar que ele veio sacar o abono salarial de 2014, que ele encontrou o seu nome no site do Ministério do Trabalho ou mesmo por meio do telefone 5.8. Lembrando que para saber se você tem direito ao abono salarial, basta ligar para a central Alô Trabalho no telefone 158 ou acessar o site do Ministério do Trabalho. Em vídeo apresentado a empresários em um evento da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, falou sobre as medidas do governo para recuperar a economia. Segundo ele, a aprovação de um teto para os gastos públicos vai ser fundamental para o Brasil recuperar a confiança e voltar a crescer. São reformas necessárias para pôr em ordem as contas públicas e garantir, mais à frente, a reversão da tendência crescente da dívida pública em relação ao PIB. Os gastos públicos cresceram em média quase 6% em termos reais, ou seja, acima da inflação, entre 97 e 2015. É preciso interromper essa dinâmica o mais rápido possível. Com o teto dos gastos, o Brasil voltará a fazer escolhas, ao invés delas serem impostas pelas circunstâncias. Gastos crescentes requerem financiamento via aumento da inflação, aumento da carga tributária ou da dívida pública, como foi o caso até hoje. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho